Fala galera, marechão aqui de volta com mais um vídeo de Destiny 2 E neste vídeo aqui eu vou dar uma dica pra você agilizar o processo da sua jogatina Você vai dedicar um pouco do seu tempo criando isso, mas no final você vai estar preparado para tudo O que eu tô querendo dizer? Existem algumas atividades no jogo que eles requerem que você monte o seu personagem Pra aquela atividade específica, eu vou ensinar aqui pra vocês a salvar esse seu personagem E com um clique você poder equipar ele todo de novo pra aquela atividade E pra fazer isso nós usamos dois sites externos que eu já falei aqui no canal que são muito bons Que é este site que você está vendo aí, que é o Destiny Item Manager Este daqui é um aplicativo que a Band autorizou, reconheceu ele como muito útil, útil Tanto que você pode encontrar ele no próprio jogo, olha só Se você acessar aqui o seu cofre, você vai ver aqui do lado esquerdo, olha só Aplicativos Companion, ele mesmo fala do DIN Então se você não tiver um PC e quiser usar o DIN Baixa no seu celular, tem um aplicativo DIN Que isso daqui vai agilizar muito o processo E galera, o que eu quero dizer com isso? Se liga só, tá vendo esse meu personagem? Eu montei ele pra poder enfrentar o Tchon, o Ateon na Câmara de Cristal No modo mestre, então eu montei essa buildzinha aqui Com plenitude, sobrecarga, encarregando-se nível sobre nível e conversor de energia Justamente pra enfrentar o Ateon Aí vamos supor que a gente vai pra algum outro encontro Ou o encontro anterior que a gente tava É meio chato você ficar montando o seu personagem toda hora Saca só Como eu falei, você vai dedicar um pouco de tempo Mas depois isso daqui vai agilizar o processo Eu criei uma build pro meu personagem um pouco mais defensiva Pra ele aguentar um pouco mais de dano E toda hora eu tenho que ficar trocando Porque a gente passa de encontro, beleza Mas, olha só Se você está vendo esse personagem aqui Eu vou dar um clique no Jim Olha só Olha o boneco Fica olhando o boneco Ele está acabando de carregar aqui Pronto Ele carregou O que que é isso, pessoal? Eu salvei essa configuração no Jim Olha só Eu mudei O capacete Eu mudei todo o set, né? Na verdade Mudei tonalizador Ornamento Então eu consigo me preparar mais rápido E eu vou mostrar aqui pra vocês Como preparar o seu personagem Se você quiser montar uma build Eu vou colocar o link do Discord Pra você entrar lá Tem um lugarzinho lá de builds Onde a gente mostra E você também pode postar Uma configuração do seu personagem Que você gosta de jogar E assim você vai conseguir tirar O máximo de proveito do seu personagem Por exemplo Este set que eu estou usando Ele é focado na defesa Com cargas de luz Então nós temos sobrecarga Encarregando-se nível sobre nível Plenitude Com reabilitação E luz protetora Eu ganho carga de luz E consuma essas cargas de luz Enquanto possuir cargas de luz Ganha uma considerável resistência A danos Quando seu escudo for destruído Este efeito consome todos os níveis De carga de luz Então eu montei aqui Alguns personagens Pra trazer pra vocês Eu fiz algumas atividades Solo Em que eu precisei usar O martelinho do Titã Com chamas E funciona muito bem É uma build um pouco mais simples De fazer Só que agora eu vou equipar ela E vou mostrar a tela do DIN Pra vocês verem o que acontece Você vai entrar no DIN Você vai logar a sua conta E ele vai ter acesso A todos os seus personagens A seu cofre Todos os mods que você tem Tudo que você tem Ele vai puxar Você pode mudar pra português Tá bom? Se você for aqui nas configurações Vai aqui em idioma Nós temos português do Brasil Isso é muito bom Aqui nós temos o inventário Nós temos aqui ó Sets Aqui ele vai mostrar O meu set equipado Aqui eu deixei O cabiçudo Que era aquele primeiro personagem Que vocês estavam vendo E nós temos aqui O martelinho Que ele já vem com essas armaduras E esses mods Eu vou clicar aqui Pra vocês verem Meu personagem Tá aqui Tá equipado com Com esse set O set da luz protetora Eu vou entrar no site do DIN Pra vocês verem Como que acontece O que que muda aqui no DIN Eu vou clicar aqui Em aplicar Ó Ó Ele tá carregando E outra coisa Se você Mantém a mesma armadura E você quiser usar a armadura Pra uma outra atividade Que você tem que Tirar Esses mods Aqui Não tem problema Ele equipa sozinho Porque agora A gente não gasta mais Lumen Pra equipar Então não tem como Travar por falta de lumen Então você pode tirar O mod Você pode usar A mesma armadura Pra alguma outra atividade Tirar os mods dela Criar com outros mods E salvar E depois Se você quiser trocar É só você aplicar Que ele vai configurar Tudo Eu vou mostrar aqui Pra vocês Uma build Pra eu poder jogar Crisol Como eu falei Isso daqui Ele demanda um pouco Mais de tempo Então você pode criar O seu personagem Pra um anoitecer Um anoitecer específico Como tem vários Você não vai usar O mesmo set Em todos Você quer jogar Crisol Você pode montar Vários Você quer jogar A raid Você pode montar Um também Então nesse vídeo Aqui eu vou montar Um set Pra gente jogar Crisol Mas antes Olha só Meu personagem Já tá todo pronto Aqui Outro site Que eu recomendo Pra vocês É o D2 Armor Picker Você vai entrar Você vai logar Com a sua conta Pode logar É seguro Ele vai ter acesso Mas o que Que esse site faz Ele consegue Pegar todas As suas armaduras E mostrar A melhor combinação Do jeito Que você quer Por exemplo A gente vai montar Aqui Um personagem Pra jogar Crisol Aqui você vai escolher Qual exótico Você quer Eu vou colocar A máscara do olho singular Ok Coloquei aqui Então ele carregou Aqui Todas as combinações Que eu posso ter Uma coisa que eu gosto De fazer no Crisol É ter bastante mobilidade E também usar o Super Com mais frequência Então vamos lá Primeiramente Antes Aqui descendo Nós temos Os mods De estilo de combate Sabe aqueles mods Que eles tiram 10 de algum item Ou dão mais 20 Como por exemplo Aqui Dá pra você Informar isso No D2 Que você quer Utilizar Esses itens Pra montar O seu personagem Então galera É o seguinte Eu quero Aumentar a mobilidade Tá vendo aqui Mobilidade Ele vai dar Mais 20 Então a gente Vai colocar Amigos poderosos E também E também Ele vai dar Mais 20 Aqui de força Porque eu vou Utilizar Luz Radiante Pra gente Poder fazer A nossa build De carga De luz Que eu vou Usar fogo De alta Energia Eu vou Usar o nível Sobre nível Que é esse daqui Stacks Ele vai diminuir Minha recuperação Não tem problema Então beleza Marcamos tudo aqui E aqui vai uma coisa importante Aqui no tiers Você pode clicar aqui E ele vai te dar Esses valores O que que significa É a sua melhor Digamos Base Somando todos Os seus atributos Como que chega Esse aqui no 35 Ó 60 Você vai somar 6 Resiliência 6 Então 12 Mais 5 17 Mais 6 23 Mais 3 26 Mais 9 35 Então aqui Ele vai chegar O mais alto Possível Mas calma Eu sei que é muita informação Talvez do jeito Que eu estou falando Não tenha ficado muito claro Aqui Available Mod Slot Limitation São quantos mods Você quer colocar Na sua armadura Os mods De mobilidade Resiliência Recuperação Disciplina Intelecto Ou Força Então eu vou chegar Nisso daqui Se eu não Usar nenhum mod Desses atributos Então eu vou chegar A 90 de força No meu set Eu não usando Nenhum mod Que dá Uma dessas habilidades Aqui Mas a gente Vai acabar Colocando Vamos lá O que eu quero No meu personagem Eu quero Intelecto Então eu acho Que no Crisol É bom a gente Usar bastante O super Vamos colocar 100 Aqui ele já Carregou de novo E eu quero Recuperação Ó Então se eu não Colocar Nenhum mod De nenhum Atributo De nada Tá vendo Que tá com zero Eu consigo Só usando as armaduras Que eu tenho no cofre 100 de intelecto E 80 de recuperação Aqui Nós temos Um tier 33 É um tier Até que bom E aqui Ele mostra O que eu tenho que usar As armaduras Que eu tenho que usar Mas A gente não quer Deixar nosso personagem Sem os mods Então vamos de novo Olha só Como que vai mudar Eu quero colocar Três mods No meu personagem Três mods De habilidade Vamos lá Vamos aumentar O intelecto Muito provavelmente Ele vai deixar A gente colocar Recuperação Olha só Tá vendo Tier 38 Recuperação Aqui ele já baixou Pra 36 Vamos de novo 38 Ele vai me dar 100 de intelecto Tá vendo Que ele tá Bem balanceado Tá bem alto Tá um set Legalzinho De fazer Eu vou usar Três mods De intelecto E eu vou dividir Entre essas armaduras Aqui Só que tem um detalhe Aqui Eu tenho que usar Pelo menos Duas armaduras De arco Então eu teria que Transformar Essa bota A marca Eu usaria Uma marca De arco Mas Vamos lá Vamos continuar Aqui Eu vou querer 100% De recuperação Eu gosto Que o meu personagem Tenha mobilidade E aqui Ele me deu Essas possibilidades Aqui Ó Essa daqui Dá pra usar Legal ó E ainda vai sobrar Espaço Pra alguns Mods Só vamos ver Aqui com 5 Aonde a gente consegue Chegar Ó A gente consegue Aumentar bastante A A mobilidade Do nosso personagem Ele me dá Um tir De 39 Usando 5 Modos De recuperação O problema Do modo de recuperação Que ele é meio Altinho Né Mas ó Vamos ver Aqui ó Ele me dá Um tir De 39 Eu tenho Eu tenho que usar 4 modos De recuperação E um de mobilidade Eu teria que Transformar Essas armaduras Aqui Só toma cuidado Pra você não Transformar Uma armadura Que você Já tá Feita em um set Salva em um set Porque senão Pode dar problema Ó Eu vou pegar Esse set Aqui que vai dar certo Então Beleza Vamos colar Aqui Ctrl V Entra Ele já tá Equipado Aqui Droga Ele tá com Torce Equipado Mas não tem Problema Porque a gente Não vai mudar A afinidade Dele Certo E vamos colocar A bota Beleza Beleza Vamos lá No Destiny Agora montar O nosso personagem Ó A gente não vai mudar A afinidade Das armaduras Eu só preciso Colocar Essa daqui De De arco Beleza Nós temos Duas De arco Aqui Ele fala Que eu tenho Que equipar Dois mods De mobilidade Dois de recuperação E um de intelecto Pessoal Eu pausei aqui Pra poder Organizar as coisas Porque de vez em quando Você tem que fazer Numas contas E de vez em quando Não dá certo Aí você tira De um Põe no outro E acaba montando Bom Vamos lá Eu estou com 80 de mobilidade Deixa meu personagem Bem rápido Sem de recuperação Sem de intelecto Vamos lá O que que eu usei A máscara do olho singular Eu tive que usar Nível sobre nível Pra gente poder ganhar Um nível extra De carga de luz Deixei pontaria De escopeta E um mod De mobilidade Eu vou usar Com luar do falcão E a escopeta Vai do seu critério Qual arma você gosta De usar Eu quero que vocês Entendam o conceito Aqui na manopla Eu coloquei Fogo de alta energia Quando eu tiver Carga de luz Eu vou ganhar Um bônus de dano Pra arma Então Toda vez que eu pegar Um orbo de luz Seja algum amigo Utilizando o super Ou alguém Matar algum outro Inimigo Com uma arma Obra prima Vai gerar Um orbo de luz Colete Eu estou colocando Destreza de escopeta Bola rápida E um mod de recuperação Aqui No meu torso Eu coloquei Encarregando-se Que é como eu vou Adquirir As cargas de luz Recolhendo orbs de poder Deixei Mira inabalável De canhão de mão Mais um mod de mobilidade Aqui na bota A gente tem ela Com afinidade de arco Eu deixei ela Com luz radiante Como vocês podem ver Aqui o status dela Já está mais alto Porque eu estou usando Uma outra armadura de arco Eu deixei Coldre de canhão de mão Então quando eu estiver Em combate Utilizando a escopeta Eu guardo o canhão de mão Ela vai recarregar Gradualmente E utilizei O mod de intelecto Aqui E na minha marca Eu utilizei Amigos poderosos Com proximidade Isso vai deixar A minha armadura Com 22 de mobilidade O certo seria 20 Mas como ela está Obra prima Ela tem Mais 2 Então Nosso personagem Está pronto Só que o que é legal fazer Vamos agora Personalizar A aparência Do nosso personagem Eu vou montar ele aqui De algum jeito E já volto Pessoal Eu pausei o vídeo aqui Para fazer um aviso Se você estiver fazendo Uma atividade Por exemplo Uma raid E se você quiser mudar De set A cada encontro Não dá para você Fazer isso Durante a atividade Você teria que ir Para a órbita Trocar sua armadura E voltar para a atividade Bom pessoal Eu deixei meu personagem Bem exótico E olha agora O que a gente vai fazer Eu vou voltar Aqui no Jim Olha só Deixa eu fechar Isso daqui Deixa eu apagar Isso daqui Vou clicar aqui Para ele atualizar Certo Clicou aqui Atualizou A gente vai aqui Em sets E Ele vai Mostrar O que a gente Está com o personagem Equipado Certo E nós vamos Clicar aqui Em salvar set Olha que bacana Agora Aqui a gente vai Colocar o nome Que a gente quer Vou colocar Crisol E olha que bacana A gente não precisa Salvar Tudo que a gente Está equipado No nosso personagem Por exemplo Se a gente quiser Usar outro fantasma A gente pode mexer Ele salva todas As configurações Então eu não quero Que ele Mantenha O fantasma Ele vai usar O fantasma Que eu tiver Usando na hora Nem o emblema Nem a nave Nem o pardal Tá Então se a gente Tiver com outro emblema E a gente for Salvar isso daqui Com o emblema Ele vai puxar O emblema Que a gente Salvou Aqui no set Certo Deixei os mods Aqui tudo bonitinho E vou Agora Salvar Beleza Salvei Ele apareceu Aqui Crisol Vocês lembram Que eu utilizei Uma peça De armadura Igual aqui Se eu não me engano É esse torso É É esse torso Aqui Se liga Eu vou clicar Aqui Em aplicar Ele vai mudar Os mods Eu vou colocar Aqui pro lado E vou clicar Em aplicar Na minha build Do martelinho Vamos ver Ó Ó Ele tá carregando Ainda Mudou E ele vai aplicar O ornamento Olha lá Ele ainda tá Acabando de carregar Equipou Um Só falta Mais um mod Ali Beleza Equipou Tamo pronto Pra combate Com a minha build Do martelinho Vamos voltar Agora Pra build Do crisol Se liga Clique em aplicar Voltou Ele tá colocando As coisinhas Aqui Ó Opa E beleza Ele carregou O set Eu quis colocar O set Aqui do lado Pra mostrar Pra vocês Ele carregando Junto com o personagem Vocês viram Que é bem mais fácil Você montar O seu personagem Salvar ele De um jeito Que você gosta E com um clique Você equipa Ele pra atividade Que você quer É muito mais fácil Assim Pessoal Se eu te ajudei De alguma forma Deixa o seu joinha Entra no discord Vou colocar Aí na descrição Se você tiver Uma build Legal Um conjunto De armaduras Um set Legal Que você quer Compartilhar Coloca lá Nós temos uma parte Lá no discord Que é justamente Somente pra builds De personagens Então dá pra gente Montar Uma infinidade De sets Pro nosso personagem Galera Obrigado mais uma vez Deixa o like Se inscreve Compartilha Esse vídeo Com seus amigos Muito obrigado Demanda um pouquinho De tempo Mas depois que você salva Fica tudo mais rápido Muito obrigado Eu vou nessa Valeu